Vamos sair da área de saúde e agora falar da primavera, sobre a primavera, a nova estação que começou neste sábado. De acordo com a meteorologia, os próximos meses serão de sol, calor e chuvas volumosas. A estação mais florida do ano deve trazer temperaturas agradáveis. Segundo o meteorologista Overlan Amaral, a primavera em Sergipe apresentará características do inverno e do verão. É uma estação de estiagem. Todavia, é uma estação também que passa eventos, não é aquela chuva frequente. É eventos de chuvas, especialmente daqueles sistemas que chegam de outubro a novembro, que chegam pela Bahia e trazem chuvas bem volumosas. Então, consequentemente, é uma estação muito agradável climaticamente e para se estar na natureza, é uma estação muito agradável. E ela tem essas nuances. E este ano, nós temos uma tendência de ter uma primavera dentro da sua normalidade. Ainda segundo Overlan, as condições climáticas devem favorecer a agricultura. São eventos, passagens, que vêm recuperar, de certa forma, contribuir para os recursos hídricos, fundamentalmente, para vegetação, de certa forma, para pastagens. As esculturas não, porque habitualmente não se faz escultura na nossa região nesse período. As grandes protagonistas da estação são mesmo as flores. E as condições climáticas devem favorecer para que tenhamos jardins cheios delas. O fisioterapeuta Andrei Cel aproveita a chegada da estação para levar a pequena Ana Laura, de dois anos, a ter um contato maior com a natureza. Primavera, nada mais propício para poder presenciar as mudanças, as flores, o verde em si. Então, é isso. É muito importante que saiamos dessa questão digital, digital, e que a gente possa proporcionar momentos como esse aqui, e de graça, digamos assim. Para muita gente, o colorido das flores traz alegria. É uma das estações mais coloridas, já que flores são coloridas. E flores, né, são sempre bom. Não é à toa que nos presenteamos uns aos outros com flores.